Ele é do povo, ele é da gente Pessoal, vamos lá, vamos continuar fazendo aquilo que nós fizemos antes do primeiro dia Falando das nossas propostas, dizendo o que a gente acha que é preciso ser feito hoje na nossa cidade Obrigado pela contribuição toda, pela forma leve que vocês fizeram essa campanha É três, é campeão da vez, é um, é três, é campeão da vez Nós abertimos a lei, pelo que indica todos os números, nós temos uma nova batalha As nossas armas são as mesmas do primeiro filme O diálogo com a população e propostas concretas para levar Caxias para frente